Olá, meu nome é Robson Barbosa, eu tenho 34 anos, nasci na cidade de Santos, São Paulo. Atualmente eu estou morando aqui na cidade do Rio de Janeiro, em Santa Tereza. Sou formado em artes cênicas, sou ator, poeta, compositor e professor de teatro. Atualmente eu estou estudando na escola Martins Pena, estou indo para a terceira etapa. E gosto de escrever poesia, gosto de fazer práticas esportivas, sempre fiz esporte desde pequeno. E esse é um pouquinho de mim. Espero que vocês tenham gostado, tenham uma ótima semana, repleta de boas energias e muito amor. Um prazer.